Olá, boa noite. A saída de Tom Jobim. O panorama de hoje fala sobre os gaúchos que estão indo embora do país. Empurrados pela crise econômica, é cada vez maior o número de brasileiros que faz as malas e busca no aeroporto um futuro melhor. Veja também. No segundo dia de protestos dos caminhoneiros, Petrobras anuncia a redução do preço dos combustíveis. No Rio Grande do Sul, outras categorias também aderiram às manifestações. E ainda, Inter quebra jejum de vitórias e atropela Chapecoense no Beira-Rio. A terça-feira marca o segundo dia de protestos contra o preço dos combustíveis em todo o país. Aqui no estado, outras categorias se juntaram à mobilização de caminhoneiros nas estradas. Ao longo do dia, foram mais de 30 pontos de manifestações. Alguns deles registrados pelas emissoras parceiras da TVE nas regiões Norte, Central e Vale do Taquari. Sem prazo de término. Assim, se resume a greve dos caminhoneiros à beira da BX-153, em Erestim. A greve acontece em função do preço alto do óleo diesel e combustíveis. Segundo os motoristas, com todos os gastos extras que um caminhoneiro possui, como uma manutenção do transporte e pedágios, com o valor em que o diesel se encontra, os lucros ficam em apenas 5%. O que está se vendo é que todo o povo está acreditando que a greve está sendo geral e que vai parar enquanto for necessário. Os motoqueiros de Erestim também prestaram apoio aos caminhoneiros na tarde desta terça-feira, em manifesto, em frente ao Castelinho, na região central da cidade. Aqui em Cachoeira do Sul, a manifestação deve continuar pelos próximos dias, assim disse um dos líderes deste movimento. Passam apenas, aqui pelo protesto, caminhões com carga viva ou com materiais hospitalares e também com medicamentos. Está muito defasado, faz tempo, faz mais de 5 anos que não sobe nada. E o óleo sobe todos os dias, todos os dias sobe o óleo. Hoje de manhã subiu o óleo. O pessoal está indo para Rio Grande e está sobrando R$ 150, R$ 200 para um caminhão lá em Rio Grande. Eu acho que nós não temos o que pagar a conta dos outros que roubaram. Nós não roubamos nada, nós estamos trabalhando aí, temos aqui, passando trabalho no frio e eles estão lá em cima no ar-condicionado. Agricultores de Cachoeira do Sul também estão aderindo ao movimento. Jean Billig é produtor de soja e diz que o preço do óleo diesel também é o principal vilão dos produtores. Tudo isso impacta no custo da lavoura hoje, né? Nesse preço de diesel, está muito difícil trabalhar, né? Motoristas de caminhões que vinham pela BR-386 no sentido lajado Soledade precisavam desviar pelos postos de combustível. A nossa categoria é a mais judiada, vamos dizer, que é tudo por cima de nós, né? É tudo por cima de nós e o frete que nós estamos puxando hoje não está dando mais nem para o diesel. Eu estou há 11 anos já na estrada, só que com esse combustível aqui nós não podemos mais trabalhar, né? Esse é o preço do combustível, né? Porque a coisa está ficando preta para qualquer um de nós. Protesto que não é só pelo preço dos combustíveis. Pedágio, as estradas, como é que estão, os impostos, tudo muito caro. Motoristas também protestam no quilômetro 373 da BR-386 em Paverama. Caminhões formam filas às margens da rodovia. Pneus são queimados e placas indicam pedido de socorro. A profissão se tornou inviável e nós não temos, no país, acredito que o Brasil, nós não temos como sobreviver. Nós não estamos preparados para isso, para aumento diário de combustível. E a Petrobras anunciou redução no valor dos combustíveis nas refinarias a partir de amanhã. A queda é de 2% para a gasolina e 1,54% para o óleo diesel. Mesmo assim, o governo informou que não vai intervir na política de preços da estatal. O novo reajuste da gasolina anunciado para hoje pela Petrobras é o 11º em apenas 17 dias. No período, a gasolina subiu 16,7%. O óleo diesel acumula uma alta de 12,3% desde o dia 1º de maio. Esse é o sétimo aumento consecutivo. No segundo dia de protestos nas estradas contra o preço dos combustíveis, houve manifestações em várias rodovias federais e estaduais no Rio Grande do Sul. Aqui na RS-118, na altura do quilômetro 9, em Gravataí, os manifestantes pediam que os caminhoneiros estacionassem ao longo da via por cerca de uma hora. Os veículos de passeio estavam liberados para circular. Mesmo sem parar, os motoristas de carros buzinavam em sinal de apoio ao protesto. Os caminhoneiros avaliam que o óleo diesel corresponde a mais de 40% do valor total do frete. Muito difícil mesmo, porque sobe tudo e a gente não pode atualizar o frete. Tem que manter o mesmo preço para poder ter os freguês. Quem trabalha para as empresas de transporte teme a perda do emprego. Tem, tem mesmo. O frete não ganha reajuste, né? Só ele sobe, só ele sobe disso. Daí fica bem difícil trabalhar mesmo, tá bem complicado. Éder é um dos organizadores do protesto. Caminhoneiro autônomo há 20 anos, ele diz que a manifestação é uma questão de sobrevivência. Se a gente fazia quatro refeições, estamos fazendo duas, para poder trazer um dinheirinho para casa, porque ficou inviável, não tem. A gente vai chegar a um momento que nós vamos ter que parar de trabalhar, não porque a gente quer, porque a gente não vai mais ter condições de manter o caminhão e continuar trabalhando. Vai sucatear, vai acabar sucateando o caminhão e nós não vamos ter condição de trabalhar. O vice-presidente do Sindicato das Empresas de Cargas e Logística do Rio Grande do Sul pede uma solução imediata para o governo. Se a política se mantiver, a sociedade toda paga conta. Eu imagino que o governo deva estancar imediatamente esses reajustos diários, criar uma nova forma de reajuste que dê fôlego ou dê condição das empresas poderem repassar esses custos para os seus embarcadores. Infestações contra o aumento dos combustíveis já estão afetando os setores da indústria. Confira agora no resumo de notícias. A General Motors suspendeu a produção na fábrica de Gravataí, região metropolitana da capital. De acordo com a montadora, os protestos dos caminhoneiros estão afetando a distribuição dos veículos nas concessionárias e também as exportações. A GM não informou quando as atividades serão retomadas. Quatro pessoas foram presas durante a Operação Pan-Americana que investiga o roubo de quase 40 armas de fogo de um colecionador. Entre os detidos está o suspeito apontado como o autor do assalto ocorrido no dia 9 de abril deste ano em Porto Alegre. Na ação também foram apreendidas armas, munições, celulares e dinheiro. O Hospital Vila Nova, que fica na zona sul da capital, ganhou 33 novos leitos de retaguarda que são utilizados para o encaminhamento de pacientes de complexidade intermediária. A instituição atende exclusivamente pelo SUS e realiza quase 1.200 consultas por mês. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul derrubou a cautelar do Tribunal de Contas que suspendia o processo de extinção das fundações públicas do Estado, entre elas a Piratini, mantenedora da TVE e da rádio FM Cultura. Em despacho, o desembargador do TJ, Luiz Felipe de Fine, considerou ilegal a medida do conselheiro do TCE, César Miola. O Tribunal de Contas não quis se manifestar porque ainda não foi notificado da decisão. Já a Procuradoria-Geral do Estado informou que vai retomar o processo de extinção das fundações. E ainda hoje, vejam os gols da vitória do Inter sobre a Chapecoense pelo Brasileirão. E depois do intervalo, fugindo da crise, aumenta o número de pessoas deixando o país. A crise econômica fez aumentar o número de pessoas que deixam definitivamente o país. Nos postos da Polícia Federal, o aumento da procura pelo passaporte é um termômetro da desilusão com o futuro do Brasil. Família reunida, passaportes na mão. Eu fiz a aplicação para o mestrado em uma faculdade do Canadá, em Vancouver. Passei, fui aprovada. Agora eu estou encaminhando o processo do visto. Toda a documentação para o consulado canadense. E a nossa expectativa é embarcar para o Canadá no final de julho. Cursar pós em outro país é a porta de entrada para Aline, o marido Átila e os dois filhos. Desde 2015, eles se preparam para mudar de vida e trocar Porto Alegre por Vancouver. Antes de definir, Aline foi ao Canadá visitar as universidades e conhecer melhor a cidade. YouTube e Facebook são aliados nas pesquisas. Vídeos e depoimentos de pessoas que já vivem lá têm ajudado a formar uma rede de contatos. A saída é melhor, como eu disse, a gente vai abrir mão de muitas coisas, vai sim deixar muitas coisas para trás. Mas é na tentativa de um futuro melhor e eu acredito sim que vai ser melhor. Só tendo mais educação, uma segurança melhor, uma qualidade de vida melhor, isso já garante uma parte do futuro. Os argumentos para deixar o país não são atuais e têm levado cada vez mais gente a emigrar. De acordo com a Receita Federal, entre 2011 e 2013 foram recebidas cerca de 30 mil declarações de saída definitiva do país. Já entre 2014 e 2016, esse número subiu para 55 mil, um crescimento de 82%. A saída definitiva do país se intensificou com a crise econômica e os postos da Polícia Federal para a confecção do passaporte ficam sempre movimentados. Mas, atualmente, quem vai embora busca mais do que oportunidades. Quando a gente viaja para fora, a gente percebe que é outro mundo, é um mundo diferente e aí a gente fica realmente pensando, poxa, será que não é melhor a gente se mudar? Eu não vou ver o Brasil melhorar, porque não existe mais. Para mim, não tem mais Câmara dos Deputados Federais, não existe mais a Câmara, não existe mais o Congresso. Para mim, nós estamos à deriva. Eu não vou terminar meus dias aqui com absoluta certeza se vai ser esse ano ou se vai ser o ano que vem, mas nos próximos 10 anos eu vou embora. Para falar um pouco mais sobre esse aumento de brasileiros indo embora do país e também gaúchos, recebemos aqui o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul, Danilo Martins. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, queria iniciar te perguntando, quando é que iniciou exatamente esse movimento aí? Quando é que vocês começaram a sentir aqui no Estado esse impacto? Sempre teve um movimento de ida para o exterior, principalmente dos jovens, que iam para estudar e muitos ficavam para trabalhar e iam construindo a sua vida lá fora. Nos últimos três anos, se intensificou muito isso. Então, a gente caracteriza como uma crise que nós estamos enfrentando econômica, onde a dificuldade de empregos muito grande aqui, principalmente para pessoas com qualificação muito grande, e doutorados, doutores e assim, a gente não tem grandes empregos aqui e lá fora eles dão muito incentivo para esse tipo de mão de obra, né? Então, houve uma procura bastante grande. E vocês têm ideia, assim, aqui no Estado, dentro das estatísticas nacionais, dá para ter uma ideia, assim, se há muitos gaúchos também indo embora? Ou então, dentro das estatísticas anteriores de vocês aqui, né, que vocês sentem? É, a gente não tem ainda esses dados estatísticos de quantos nós temos lá, são muito, não muito oficiais, né, muito chutômenos, que a gente chama, né? Mas tem muitos gaúchos sim indo para lá, principalmente para Portugal, né? Com um voo que nós temos direto aqui para Portugal, isso facilitou bastante. Então, além de o pessoal vai fazer turismo, vai para lá para ficar, principalmente pessoas aposentadas. Portugal tem incentivo para famílias de aposentados, né, que tem lá, tem uma renda. Para o Canadá, bastante, isso, bastante procura também, principalmente para profissionais, engenheiros, né? Toda essa área de engenharia tem muita procura para o Canadá, porque eles precisam dessa mão de obra qualificada. Então, nós aqui no Sul, nós temos uma mão de obra bastante qualificada, com nível de instrução bastante elevado, e isso facilita bastante, e além de a gente contar que a gente, nós temos também uma formação, né, europeia, uma formação de imigrantes que vieram para cá, e esses filhos de imigrantes estão fazendo aquele, o inverso, né, infelizmente ou felizmente. Esses são os dois mais procurados, então, ou tem mais alguns destinos na Europa? A Europa é bastante investigada, mas o destino mais procurado hoje é Portugal, né? Nós temos também a Irlanda, mas a Irlanda é mais para a pessoa mais jovem, né, que vai muito para estudar e fica na Irlanda. A Europa tem uma série de restrições para o clandestino, né, então tem que ter muito cuidado quando a pessoa vai lá para fora, que ela vá com os vistos de permanência, uma série de coisas, não, ah, eu vou como turista e fico lá. Ela vai ficar lá como clandestina, ela está sujeita a ser deportada de uma hora para a outra, né? Então, nesses lugares. Os Estados Unidos sempre foi um país onde o brasileiro foi muito para trabalhar, para ficar lá, só que as restrições são muito fortes. Então, isso está fazendo com que haja uma certa segurança, o pessoal não está indo para lá, porque lá os Estados Unidos está a pressão muito forte para não deixar entrar, né? Além dessas dicas que você citasse aí, tem mais alguma que você queira passar para quem está também pensando em ir embora? Olha... Ou de destino ou também de permanência? São destinos, por exemplo, a Austrália é um destino muito visado para os brasileiros, né? Temos muitos gaúchos na Austrália, mas são destinos para o pessoal mais jovem, o pessoal que vai para começar a vida, né? O pessoal que já tem uma estabilidade, por exemplo, famílias, que já tem filhos, coisas, mais Portugal, mais o Canadá, né? Aqui na América Latina, Chile, tem muita também, o pessoal para o Chile, né? Parece que... A Argentina não, né? A Argentina está em uma crise no momento, não, mas também foi muito procurada a Argentina. Bom, e como é que o mercado do turismo, como é que o setor está vendo esse aumento, assim? Como é que vocês sentiram? Em quais as perspectivas de vocês agora? Olha, eu... Ele é muito... Ele é restrito em relação ao turismo, né? Então, não se tem, assim, o que é importante ou não, né? Quanto isso influencia nas viagens, mas com essa crise do dólar, as viagens deram uma segurada, principalmente as viagens de lazer deram uma segurada. Então, a gente não tem ainda uma expectativa, não sabe ainda como vai ser. Incerteza, então. Uma incerteza muito forte, como a economia é nossa, né? Uma incerteza ainda. Tá certo. Agradecemos muito os teus esclarecimentos e a tua presença. Obrigado. Estamos à disposição. Até uma próxima. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira. E ainda, a vitória do Inter sobre a Chapecoense pelo Brasileirão. Foi homologada pelo governo do estado a situação de emergência de Santana do Livramento, atingida por chuvas intensas no começo do mês. Com isso, o município passa a ter acesso à ajuda humanitária para auxiliar no processo de reestruturação. E nós vamos ver agora como é que fica o tempo nessa quarta-feira, né? Porque uma frente fria que passa no sul do Uruguai contribui para o deslocamento de uma massa de ar polar aqui para o estado, provocando queda nas temperaturas. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então. Porque o dia começa gelado em grande parte do interior do estado. A previsão é de geada ao amanhecer nas regiões norte, centro, na campanha, no noroeste, em parte da fronteira oeste e sul. No leste do Rio Grande do Sul, sol com presença de nuvens. Nas demais áreas, dia ensolarado. Vamos ver, então, as temperaturas. Em Porto Alegre, mínima de 7 graus e máxima de 16 graus. Em Caxias do Sul, mínima de 5 graus e máxima de 16 graus. Em Erechim, as temperaturas despencam. Máxima de 3 e... mínima de 13 e máxima de 15 graus. Depois de 5 jogos sem vitórias e sem marcar gols, o Inter quebrou o jejum da melhor maneira possível, diante da sua torcida e com direito à goleada. Veja como é que foi a partida contra a Chapecoense na noite passada pelo Brasileirão. No início, gaúchos e catarinenses fizeram uma disputa equilibrada. O Inter quase marcou de cabeça neste lance. A Chapecoense respondeu com uma bola no travessão de Danilo Fernandes. Mas a partida ficou a feição do Inter no final do primeiro tempo. Damião recupera a bola com uma puxada, Potker passa para Luca e o Meia disfere um forte chute de fora da área no canto esquerdo do goleiro Jandrei. Um golaço. Inter 1 a 0. O gol fez com que o Inter dominasse seu adversário no segundo tempo e o domínio deu resultado aos 15 minutos. Luca manda a bola para a área e Rodrigo Moledo manda de cabeça para o fundo do gol. Inter 2 a 0 e festa da torcida no Beira Rio. Fechando a goleada, aos 39, Rossi cruza para a área e Patrick a para de cabeça. A bola encobre Jandrei e morre no fundo das redes. Final de jogo, Inter 3, Chapecoense 0. O Colorado agora é o décimo colocado do Brasileirão com 8 pontos. Pela Série D, dois gaúchos garantiram a liderança de seus grupos na primeira fase e de maneira invicta. O Caxias venceu o Mirassol fora de casa por 2 a 0 e está com 13 pontos em primeiro no Grupo 15. No 17, o São José segue 100% depois de bater o Mojimirim por 2 a 1 no final de semana. Mas o grande resultado veio de Santa Catarina. O Novo Hamburgo venceu o líder do Grupo 16 e segue com esperanças de passar de fase. Veja os gols pela TV Fevalha. Jogo ali em Santa Catarina contra o líder Tubarão, Noia começou perdendo. Aos 21 minutos da primeira etapa, Vinícius Baiano abriu o placar para o time da casa. No segundo tempo, o anilado reagiu. E logo aos 5 minutos, Juninho cruzou na cabeça de João Paulo, que empatou a partida. Precisando da vitória, Novo Hamburgo foi para o tudo ou nada. E William Kozlovski saiu do banco e aos 42 minutos, no bate e rebate, deu a importante vitória ao Novo Hamburgo. Final 2 a 1. E o frio dos últimos dias não espantou os participantes da primeira corrida rural de Passo Fundo. O PFTV, nossa parceira na região, acompanhou a prova que aconteceu nesse final de semana. Teve barro. Muito barro. Estava bem frio. Para ser mais precisa, 6 graus momentos antes da largada da prova. Mas isso não foi empecilho para 350 corajosos que, além de correr, aproveitaram para respirar um ar diferente na zona rural de Passo Fundo. Prova rural, para mim, é um desafio porque eu sou um atleta que treino só em esteira. Eu não corro, assim, estrada de chão ou, de repente, nas provas de asfalto, eu costumo participar todas delas. Esse vai ser um desafio para mim. Para mim, está sendo um desafio. Essa rural é a primeira. É diferente, né? Então, está sendo uma aventura. Muito gostoso. Esse era o propósito mesmo, de trazer para cá, para o nosso ambiente, para a nossa rotina, para a nossa vida, o que a gente vive nesse meio rural, né? De manhã cedo, o pessoal perguntou, se o pessoal estava com o tanque cheio? É o combustível dele, é o alimento, é o café da manhã, que a gente gera aqui. Nós vamos sair depois da prova, a gente vai no mercado. Lá no mercado, a gente costuma dizer que a comida não nasce na prateleira, ela nasce aqui. A prova aconteceu nas categorias feminino e masculino, nas modalidades de 5 e 11 quilômetros. Foi a primeira que eu fiz, é diferente, é acostumado a correr no asfalto. Aqui é bem mais pesado, né? Pesa, o barro vai grudando nos tênis, então é bem mais difícil. E o Panorama volta amanhã, às 7 horas. Na sequência tem o Debate TVE, que hoje discute o Congresso Nacional da Ufologia, que acontece nesse mês em Porto Alegre. Uma boa noite, até amanhã, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri